Filos A Duca fumou no lugar do L I B É, está trabalhando no Zap aqui Olha lá, em Coseca, eu não vou dormir, rapaz Você viu? Não se desculpa não, né, Turaco? Eu ia no Zap Bando de Curza, viu? Eu tava mesmo mandando mensagem de camarada aqui Jogar sério agora Camarada Olha a diferença, 4.400 mesmo Ele vai jantar Vangel Cara, acho que acabou a minha noiva, cara Como que eu vou fazer de comprar outra? Acabou o que? A minha noiva Uma noiva? A minha noiva acabou O que que é noiva, Turaco? Bozertana É um casamento, hein, Turaco? É Eita O que é isso, Scorpion? 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 O cara me enxergou, cara Agora tá ferrado Agora tá ferrado Ah, me travou, safado Passaram a pancada Pela Lascou, Scorpion? Quero ver você voltar agora Olha os caras fugindo da torreta igual dois, vai morrer com a torreta. Ah, louco! O cara ficou furtivo toda hora, cara. Outro Scorpion ali. A velocidade daquele Scorpion? Não parece mesmo. Nós estamos perdendo o que fez, hein? Estamos, tá vendo aí isso. Tem uns caras batendo muito forte lá. Olha isso. 6x10, rapaz. Porra, cara. 11x10, né? É, nós vamos ter que virar esse jogo, viu? Eu tô carregando o Titã. É pelotão? Não, não é pelotão. O Scorpion tá indo pela esquerda aqui. O Batutinha e o outro é o Geosword. O Batutinha é um. Já foi, o Batutinha morreu. Morreu. Pronto. Pronto. Nada de virando, mano. Tô descendo o Titã, hein? Também tô. Agora eles vão se ferrar comigo. Agora é hora de botar... Levar a nave lá no outro que tá de limite. Tem um tá no ar lá. Boa. Dois quilos só pra nave. Olha o cara quase morreu. Eu acho que eu não matei ninguém, mano. Que louco, olha então. Tremitaram o top do Ingram ali. Perfeito. Até hoje o bicho no saco tá morrendo agora. Tem que vir o reto, né? Tô pra frente. Tem freio, tem brilhante. Olha aí. Vai em cima do Turaco. Ó, rapaz. Vem pra eu matar o Turaco. Tô batendo nele. Boa. Ixi, olha lá, ó. Novo robô. Ih, vai levar o Turaco de bala. Já matei. Boa. É isso aí, Turaco. Viram. Viram. Eles vão ver, rapaz. Não tem alguém aí. Não tem alguém. Olha, outra lá. Deixa ele levantar. Ah, levou uma lapada já. Não tem alguém. Mais uma nele. Boa. Lutador Devontar ela, vai Essa bolinha vem de mim Vem não Ela correu ali, ela quer me pegar aqui Ela tá com uma arpona em mim Corre daí, vaza daí Só bela, só bela que eu consigo ver Isso Tchau, vamos Boa Tchau Tchau Tá Eu vou malhar glúteos Ó, vai lá Olha, eu acho que vou mexer com o janto Malhar peitoral agora Daniel, vou mexer com o janto Tá bom Beleza, vai Eu falei que ia jogar série, hein Eu vi Mas tá bom Pelo menos ganhou Mas eu perdi esse Eu fui rápido também Eu perdi dois roubos de bobeira Tinha um campeão lá E aí eu parei de jogar O que tá em primeiro lá é campeão E eu pensei comigo Nós vai acabar perdendo Tem que baixar o titã logo Meu titã não carregava Olha aqui, meu irmão Nós só tá jogando contra os caras do PC de novo? Depois É, ó Depois de baixar o titã Não mataram mais nenhuma lá Uai, que louco Olha lá, tudo campeão Vocês viu aqui lá? Só um que é mestre Outro que é mestre E o resto é campeão Só dois que é mestre O resto é do campeão Acho que tá atualizando ainda, viu? É, tinha caído uma atualização hoje de manhã Pra Android Tem que fazer isso E aí E aí E aí